Bem pessoal, a BTC agora 10h43 da manhã aqui na Espanha no Brasil, 5h43 da manhã acumulando muito forte, vocês vejam que o corpo real do Kendall comprador de ontem está ligeiramente maior do que o corpo real do Kendall comprador de hoje então se tudo permanecer dessa maneira, a nuvem de shimoku na projeção já ficou já apresenta as linhas flat, se tudo permanecer dessa maneira, essa pressão da onda 3 já vai paulatinamente perdendo força e aí gente, vai acontecer aquilo que a gente já tinha antecipado aqui no canal, vai acontecer a alt-season, a estação das altcoins, então a dominância chegou ali deu um beijinho, quase deu um beijinho em 48% e agora já está cedendo justamente porque 48% era aquela resistência brutal, já já eu vou analisar a dominância da BTC em outro vídeo então ó, aqui ó, a gente fez uma onda 1, uma onda 2 e agora está esgotando as forças de uma onda 3 lembrando gente que a onda impulsiva 1 tem que guardar proporcionalidade com a 3, a 2 é corretiva então agora é bem provável que a gente fique aqui namorando 66, 67, talvez dê um Sputnik para 70 forme uma onda corretiva bem lateralizada, mas com algumas agulhadas justamente para essa faixa onde a gente está agora a gente fica entre 60 e 63, 64, para aí sim buscar o tão propalado 80 mil, que eu vou analisar mais lá na frente primeiro a gente tem que ver a extensão da nossa onda 3, porque as altas não são infinitas tem gente que fica triste com isso, mas é a realidade do mercado a natureza humana, ela tem alguma dificuldade em praticar o buy the dip, a compra no mergulho, como eu preconizo e outros também tem dificuldade de entender que as altas não são infinitas, mas enfim, fica esse registro daqui a pouco eu volto com a análise da Cardano, da ADA e da XRP, quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo, até daqui a pouco